Olha só, pessoal, resolvi fazer dois pães e aí tô usando o último restinho de levain que eu tinha refrescado ontem. Então, ó, vocês estão vendo que tá ficando quase nada, né? Então, aqui eu vou acrescentar água e mais farinha. E aí, vocês vão ver como desse pouquinho ele vai crescer novamente, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, eu quero mostrar aqui pra vocês, então, né? Desse pouquinho, eu peguei aqui 100ml de água potável, vou pôr aqui no fundo do meu pote e vou soltar, tá vendo? Esse restinho que tem aqui nas beiradinhas, que a gente não dá nada achando que acabou, né? Vou soltar bem aqui, ó, misturar. Vou até pegar aqui uma outra ferramenta. O pão duro, pra gente conseguir soltar bem mesmo o que tá nas laterais do pote. Porque é daqui que eu vou retomar o meu levain. Ui, espirou, né? Eu não quero perder nada. Então, essa pastinha, esse líquido aqui, eu vou acrescentar mais farinha. Eu tô usando mirela orgânica branca e aqui vou ao olho mesmo. Pra misturar, tá certo? E aí, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Aqui. Texturei bem, essa textura eu gosto. Não tá nem muito mole, mas também não tá duro. Certo? Olha. Deixa bem arrumadinho aqui. Tá bom? Aproveitar todo pouquinho, não pode sobrar nada. Não pode perder nada. E eu continuo fazer desse jeito. Aí eu pego uma canetinha dessas, né? Marcador definitivo. E marco aqui, ó. Onde é que é que tá... Ops, tem que tá bem sequinho. Olha como ficou pouco, tá, pessoal? Tá vendo a marquinha? Ó o tamanho do vidrão. Tava até aqui, ó. Mas eu fui fazendo pão, né? Já viu. E aí, vamos ver o que acontece. Vou deixar ele tampadinho, como eu sempre deixo. Eu aprendi assim. Do jeito que eu aprendi, eu continuo repetindo. Certo? E daqui eu coloco ele na dispensa. Vamos ver como é que ele se comporta. Aí eu marco aqui, ó. Didio. E o horário. São 19 e 30. Hoje é dia 6, é isso? 6 do 8. Certo? Marco assim. Que aí a gente consegue acompanhar a evolução dele. Tá bom? Depois eu mostro como é que ficou. Tchau, tchau. Então, essa é mais uma da série, né? Não desista do seu Levan. Como vocês viram, né? Ontem tinha ficado só um restinho no fundo do vidro. Que eu pus mais água e mais farinha. Olha só. Ele já cresceu, gente. Ele cresceu até aqui, ó. E aí ele começou a baixar. Quando eu comecei, tava aqui. Tá bom? Então, vou mostrar como é que ficou dentro. Mas ele já caiu, ó. Mas olha como é que tá. Já tem bastante atividade. Tá? Vai pra geladeira. E esse outro aqui... Sabe quando a gente pega o Levan que ficou mais de uma semana, 15 dias parado na geladeira? Ele forma uma crostinha, né? Então, eu peguei essa crosta. Refresquei uma vez. Depois refresquei de novo ontem. Tava aqui. Olha só onde é que ele já subiu. Tá? Vou mostrar também. Ó. Tá? Então, esse aqui era aquela crosta que normalmente a gente joga fora. Tá? Vai tudo pra geladeira. A gente nunca desiste. Tá bom? Até mais. Até mais.